Música Nesta quarta-feira, os parlamentares iniciaram a sessão analisando o projeto do deputado Rosenberg Reis, que autoriza o governo a criar um programa de incentivo à doação de sangue animal para cães e gatos. O objetivo do parlamentar é fomentar a iniciativa entre os tutores de pets, falando sobre a importância do ato para garantir o estoque de sangue animal disponível nos bancos de hospitais e clínicas veterinárias. Entre os benefícios previstos para os animais doadores estão a realização de exames hematológicos gratuitos no processo de triagem da doação e a garantia de atendimento prioritário em clínicas veterinárias do sistema público estadual. A matéria recebeu uma emenda e retorna às comissões. O deputado Brazão apresentou proposta para que sejam criados novos pontos de atendimento aos motoristas dentro dos postos de vistoria e demais estabelecimentos do DETRAN, para que sejam recebidos defesas prévias dos motoristas quanto à cassação da CNH, à suspensão da carteira de habilitação e o recebimento de multas. O parlamentar quer descentralizar esses serviços que hoje só acontecem na sede do próprio órgão, aqui no centro do Rio. O projeto foi aprovado em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. O deputado Giovanni Ratinho apresentou proposta para tornar obrigatória a vacina DECUPLA para cães do Estado do Rio. Segundo o texto, o Estado deve estabelecer convênios com os municípios para a execução da lei. A vacina DECUPLA, também conhecida como V10, protege contra uma série de doenças caninas, como a sinomose, parvovirose e hepatite canina. A proposta recebeu quatro emendas e retornou para análise das comissões. Bancos, cooperativas e outras instituições que operam atividades de crédito podem ser obrigadas a criar um canal exclusivo de atendimento telefônico para idosos. A matéria do deputado Anderson Moraes determina que os atendimentos devem ser feitos por pessoas sem a utilização de inteligência artificial. A proposta aprovada depende agora da aprovação do governador para virar lei. Após diversas reclamações, inclusive dos idosos, dos aposentados, pela dificuldade, muitas das vezes, de se habituar a mexer nessa parte mais técnica, de telefone e smartphone, de acesso à internet. Então, é uma demanda do nosso gabinete em poder atender a população idosa, a população que precisa, nesse momento, de um olhar diferenciado, não só do nosso gabinete, mas como da Assembleia Legislativa. E é com imensa satisfação que hoje nós aprovamos aqui na casa a criação desse canal através do telefone para que eles possam ser atendidos da forma como, de verdade, eles merecem. com muito carinho e com muito respeito. Um programa estadual de prevenção à leishmoniose visceral em cães, gatos e outros animais domésticos pode ser criado no Rio. A proposta do deputado Márcio Canella tem como principal objetivo promover campanhas de conscientização e de vacinação gratuita dos animais, assim como a aplicação e distribuição de repelentes veterinários, já que a doença é transmitida por moscas e mosquitos. A matéria recebeu 16 emendas e retorna às comissões. Outro projeto discutido em plenário foi o que pede a criação do Programa de Desenvolvimento e Apoio às Atividades das Mulheres Marisqueiras no Estado. O objetivo da proposta da deputada Tia Ju é oferecer melhores condições de trabalho às marisqueiras, dando visibilidade, local de trabalho adequado e qualidade de vida por meio de acesso à saúde pública e à assistência social. São consideradas marisqueiras mulheres que realizam atividades em áreas costeiras e em manguezais de forma autônoma, para sustento próprio ou comercialização da produção. O Estado do Rio concentra 22 mil marisqueiras em atividade. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Tudo isso é possibilidade de melhoria de emprego, qualidade de emprego também, qualidade de vida, aumento da perspectiva daquelas que estão entrando e aprendendo o ofício de marisqueira. E a gente contribui para a economia e, principalmente, para essas trabalhadoras que ainda não tinham o olhar do Estado e que agora passa a ter. Já o deputado Valdeci da Saúde apresentou proposta para criar o PROCERD, o Programa de Saúde do Estado, com o objetivo de promover, qualificar e ampliar o acesso aos programas de atendimento à atenção básica, como os programas de agentes comunitários, o de atenção integral à saúde da criança, adolescente, mulher e idoso, o Programa Saúde e Movimento, o de atenção à saúde ocular, bucal e mental, entre outros. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário. A gente entende que alguns municípios têm dificuldade de viabilizar esses recursos do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde. Na realidade, o nosso intuito, o nosso grande objetivo é poder otimizar os recursos, melhorar os programas para que a sociedade, de um modo geral, possa ter uma qualidade no atendimento, que a tendência é que seja um atendimento de excelência. Hospitais e cemitérios públicos do Estado podem ser obrigados a permitir a realização de cerimônias fúnebres em homenagem aos mortos de religião de matriz africana. A proposta apresentada pela deputada Renata Souza quer garantir o direito dos familiares poderem prestar suas homenagens utilizando instrumentos, práticas e utensílios sagrados que sejam relacionados ao ritual. O texto recebeu 42 emendas e retorna para a análise das comissões. Tem muitas pessoas preocupadas com os atabaques, acho que eram outras preocupações que as pessoas tinham que ter. Por exemplo, a falta de médicos era uma preocupação importante que as pessoas tinham que ter. Então, a falta de sangue nos hospitais, né? Então, doar sangue é algo fundamental. Mas é evidente que garantir a possibilidade das religiões de matriz africana poder fazer o seu ritual de passagem aos filhos e filhas de santos é fundamental. Música 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 Tchau.